A ação teve início nesta segunda-feira nos terminais Guaicurus e Bandeirantes no período da manhã e nos terminais Morenão e Aerorancho no período da tarde. Além de aferir a temperatura, os terminais estão com lavatórios itinerantes para ensinar as pessoas a forma correta de higienizar as mãos. Orientações relacionadas à prevenção à Covid-19, entregando um panfleto informativo ensinando a higienização correta das mãos e aferindo a temperatura corporal. Nesta terça-feira as equipes estarão em outros terminais. No período da manhã, General Osório e no período da tarde, Nova Bahia. No terminal Júlio de Castilhos, nos dois períodos, manhã e tarde. A partir das seis horas da manhã até às dez e depois às três da tarde até às dezenove horas. O uso da máscara continua obrigatório dentro dos terminais e dos ônibus, embora algumas pessoas insistam em desrespeitar a determinação. Há poucos dias, inclusive, uma senhora que desafiou toda a fiscalização do terminal Bandeirantes afirmando que não usaria máscara. Ela foi retirada de dentro do ônibus. Antes da pandemia, circulavam por dia 495 veículos, sendo em média de 230 a 240 mil passageiros. Desde as restrições por conta da Covid-19, a frota foi reduzida para 340 ônibus, transportando, segundo o consórcio, 70 mil pagantes por dia. Limitação para os ônibus alongados com sete pessoas de pé. Lotação de banco mais sete de pé. Os ônibus de tamanho médio e curto, cinco. Micro-ondas, três. E os articulados com 15.